Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de chocolate que não leva farinha de trigo A gente vai usar basicamente aveia nessa massa Que vai deixar ela muito gostosa e dizem até que um pouco saudável Então, eu quero ver o pessoal que comenta toda semana perguntando se pode substituir a farinha de trigo Comentando muito nesse vídeo Por favor Porque o bolo ficou delicioso Então é mais uma receita pra vocês sem farinha de trigo, hein? É isso aí, vou aproveitar aqui e falar pra vocês do meu bolo de banana com aveia que tem aqui no canal Que também é muito gostoso e não leva farinha de trigo Então quem quiser aprender, se você ainda não viu essa receita, o link vai estar no card aqui em cima Mas vamos agora pra receita de hoje Eu vou começar colocando em um recipiente Dois ovos Um quarto de xícara de óleo Três quartos de xícara de açúcar E bate tudo muito bem até que a mistura fique mais clara e homogênea Agora vai meia xícara de leite E meia colher de chá de essência de baunilha Se você não tiver ou não quiser colocar baunilha, não precisa, é opcional Mistura mais um pouco E adiciona uma xícara de aveia em flocos finos Duas colheres de sopa de amido de milho Um terço de xícara de chocolate em pó E meia colher de sopa de fermento químico, aquele pra bolo E mistura muito bem até que a massa fique homogênea Transfere pra uma forma untada e enfarinhada Eu tô usando uma forma de furo central com 18 centímetros de diâmetro E deixa eu dar uma dica que no último vídeo vocês me perguntaram Você unta a forma, pode ser com óleo, pode ser com manteiga E pra polvilhar não precisa ser trigo Você pode colocar farinha de arroz, pode colocar amido de milho Pode colocar o próprio chocolate O próprio chocolate, verdade, pode polvilhar com o próprio chocolate Nesse caso aqui, não precisa usar trigo pra polvilhar a forma, tá? Eu vou colocar também por cima da minha massa Um pouco de chocolate picado e amêndoas picadas Mas essa parte é opcional Fica muito gostoso, recomendo que vocês coloquem Mas se você não tiver, pode fazer sem E agora leva o nosso bolo pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 30 minutos ou até que, espetando o seu bolo com palito, ele saia limpo Aproveita agora então e deixa um like pra gente, né, Vaslinho? Isso aí, deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma receita daqui É isso aí, a gente faz tudo com muito carinho pra vocês Então deixa um comentário lá pra gente e compartilha com um amigo Isso aí Ó, só mais uma dica muito importante pra esse bolo Como ele não leva farinha de trigo e não tem glúten Esse bolo, essa massa, ela fica muito delicadinha Então, depois que você tirar ele do forno Deixa esfriar completamente Porque se você tentar desenformar e cortar Ele vai quebrar e ele vai dar uma esfarelada Então deixa ele quietinho lá depois que ele estiver totalmente frio Aí você desenforma pra poder servir Eu confesso que o meu eu desenformei morno Ele deu uma esfarelada Mas mesmo assim ficou muito gostoso Se você assistiu esse vídeo até o final Deixa um comentário pra gente aqui embaixo escrito Bolo chocoveia É isso aí, um beijo e até a próxima receita Beijo, gente, tchau